Como vão, meus capetinhas? Mal eu espero. Brincadeira. Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje, vim das profundas para trazer uma história para vocês. Se vocês acreditam em pactos com o diabo, a lenda ou a realidade. Enfim. O que eu vou trazer para vocês hoje é uma história que aconteceu há mais ou menos uns 250 anos na Inglaterra. Sim. Um fazendeiro que cultivava aveia sempre reclamava da colheita e do preço muito caro que tinha que pagar aos seus empregados. Sim. Ele era obrigado a pagar, pois não conseguiria ceifar a sua colheita toda sozinho. Por ser uma grande extensão de terras e uma colheita a se perder de vista. Em questão dos pactos, fica a critério de vocês acharem se é uma lenda urbana ou uma realidade. Pois existem, de pergaminhos a livros antigos que ensinam a fazer pactos. Um desses livros é muito conhecido. Não preciso citar nomes, não. Imaginei que não. Mas, nem sempre é preciso fazer um ritual para obter um pacto. E sim, o poder da palavra. Sim. Se vocês acham que a palavra não tem poder, engana-se. Voltando à história. Esse fazendeiro, com muita raiva e muito ódio no coração, e por revolta de pagar um preço caro para os seus empregados pela colheita, um dia falou. Eu prefiro que o diabo venha e ceifa toda a minha colheita do que pagar um preço alto e pagar todos esses empregados. Desejo realizado. A uma certa hora da noite, não só o fazendeiro testemunhou, mas todos que moravam ao redor, e principalmente, as pessoas que testemunharam as palavras que o fazendeiro profanou durante o dia. A lenda diz que observaram de longe, pois a colheita estava sendo ceifada sozinha. Não se aproximaram por medo, mas testemunharam uma chama bem ardente. E depois, do nada, aquela chama desapareceu. No dia seguinte, quando o fazendeiro foi ver a sua colheita, estava ceifada com os cortes perfeitos. Tão perfeitos, que nem mãos humanas seriam capazes de fazê-lo. Sim, o seu desejo tinha sido realizado. Se a alma dele ficou comprometida, quem sabe? Se gostaram, deixem o seu like. Inscrevam-se no canal. E cuidado com o que vocês pedem. Pois uma simples palavra, eu posso ouvir. Pois uma simples palavra, eu posso ouvir.